Os benefícios clínicos desta aplicação Dynamic Tape são essencialmente em termos de patologias de sobrecarga musculoesquelética, nomeadamente o modelo patobiológico de tendinopatias, em que nós, dessa forma, conseguimos reduzir a solicitação excêntrica da justiça miotendinosa e, em função do estadio de lesão, conseguir dosear a carga e o volume, não só a intensidade da carga, mas também a frequência e o volume da mesma, isto porque os nossos tecidos musculosqueléticos funcionam à base do mecanismo de mecanismo de mecanismo de translução, ou seja, nós, através da carga, uma carga baixa será ineficiente, por exemplo, numa fase crónica, porém, uma elevada sobrecarga excêntrica e atividades de aceleração numa fase aguda irão piorar a sintomatologia. Desta forma, com o Dynamic Tape, conseguimos sempre dosear ao longo desse contínuo e dessas etapas de evolução da tendinopatia, por exemplo, conseguimos dosear a carga que impomos aos tecidos, potenciando um amniotóntico para a cicatrização do reparto tecido alto.